Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero orar para Deus trazer restituição em sua vida. Deus vai restituir o seu casamento. Deus vai trazer a restituição em sua casa, em sua vida. Deus vai trazer a restituição em todas as áreas de sua vida. Deus vai trabalhar em suas finanças. Deus vai trazer a restituição de tudo aquilo que você tem perdido em sua vida. No nome santo e poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. Para Deus mudar a sua vida. Para Deus mudar a sua história. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. que se encontra em João capítulo de número 3, no versículo de número 17, que diz assim. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém e amém. Deus enviou o Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo, para salvar, para restaurar as nossas vidas. Não é para trazer condenação, mas sim enviou o seu filho para nos trazer a paz. Para nos salvar das garras do inimigo. O mundo sem a providência de Deus já estava sendo condenado. Mas quando Deus entrou com a sua providência, com o seu filho, foi para nos salvar. Foi para restaurar a vida do homem. Foi para trazer a restituição sobre a tua vida. No nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta oração, eu vou apresentar a sua vida, os seus pedidos a Deus. E Deus vai mudar a sua história. Deus vai trazer paz e tranquilidade para você. Deus vai ter uma vez por todas, entrar com a providência sobre aquilo que você está precisando em sua vida. Você que está sofrendo há tempos. Você que não sabe mais o que fazer. Foi já em muitos lugares. Já pagou até mesmo para fazer trabalhos. Já procurou pessoas para dar uma solução em sua vida. E nada resolveu. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. Você recebendo esta oração com fé. A sua vida vai mudar. O seu destino vai mudar. No poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração. E fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu filho, amado Jesus Cristo. Eu apresento, Pai, a vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus que te busca. Esta pessoa, Pai, que clama o teu nome juntamente comigo nesta oração. Esta pessoa, Pai, que já foi em muitos lugares. Esta pessoa, Pai, que depositou a sua fé em lugar errado. Pai, que o Senhor vai passando sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai visitando a vida dela. Vai trazendo a restituição do que esta pessoa tem perdido. Aquilo que o inimigo colocou a mão. Pai, que o Senhor vai entrando com a sua providência sobre a família. Que o Senhor, Deus, vai restituindo, Pai, a família desta pessoa. Traga a restauração, a restituição sobre a família. Que o Senhor traga a paz na casa, na vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai empreendendo todo o mal. Toda a seta dado e inflamado do inimigo. Em nome do Senhor, Jesus. Toda a assolação, todo dado e inflamado. Toda a seta enviada. Toda a inveja contra esta família. Vai caindo por terra agora. Vai saindo da vida da família desta pessoa. Em nome do Senhor, Jesus. Todo mal eu repreendo. Toda a seta eu repreendo agora. Deus vai trabalhando poderosamente. Vai restaurando as finanças, Deus. As portas se fecharam. Esta pessoa não sabe o que aconteceu com sua vida financeira, Pai. Que o Senhor, Deus, vai passando com o teu poder. Que o Senhor, Pai, vai trazendo a restauração sobre as finanças. Em nome do Senhor, Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, traga a tranquilidade. Que o Senhor, Pai, traga a paz sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher que ora juntamente comigo. Que o Senhor, Deus, mude a história. Que o Senhor, Pai, como diz a tua palavra. Que o teu filho trouxe a salvação. Que o teu filho veio para restaurar as pessoas. Pai, que o Senhor, Deus, traga a restauração. Que o Senhor, Pai, traga a paz sobre a vida deste homem. Desta mulher. Em nome do Senhor, Jesus. Que o Senhor, Deus, vai trazendo alegria de volta. Que o Senhor, Pai, vai trazendo a paz de volta. Que o Senhor, Deus, vai entrando, Pai, com a tua providência. Pai, através do teu Santo Espírito sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor, Jesus. Vai quebrando as algemas. Vai quebrando os grilhões. Vai tirando, Deus, todo impedimento. Vai tirando, Pai, tudo que segura. Tudo que amarra. Tudo da maldição lançada sobre a vida desta pessoa. Eu coloco por terra agora. No poder e autoridade. Do nome santo e poderoso. Do Senhor, Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, tome em suas mãos. A cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, vai mudando a história desta pessoa. Que pede, Pai, por uma oração. Esta pessoa, Deus, que pede pela restituição de sua família. De sua vida. Pai, que o Senhor visita, Deus, a cada pedido de oração. Aqui nos comentários. Em nome do Senhor, Jesus. Vai passando, Pai, com o Teu poder. Vai derramando, Deus, da Tua unção. Vai tirando os grilhões. Vai tirando as amarrações deste pedido de oração. Pai, trabalhe, Deus, em favor desta pessoa. Trabalhe, Pai, em favor da família. Trabalhe, Deus, atuando sobre as finanças desta pessoa. Pai, que o Senhor vai dando paz. Que o Senhor vai restaurando a saúde desta pessoa que está enferma. Esta pessoa que está doente. Esta pessoa que está sendo assolada, Pai, por enfermidade. Que o Senhor, Deus, visita ela neste momento. Que o Senhor, Pai, visita, Pai, esta pessoa aqui nos comentários. Pai, que o Senhor coloque toda a doença por terra. Em nome do Senhor, Jesus. Toda a doença vai embora. Todo o mal vai saindo agora. Todo o desânimo espiritual sai da vida desta pessoa agora. Todo o tipo de amarração, assolação. Eu repreendo na vida desta pessoa agora. Sai, vai embora. No poder e autoridade. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, eu apresento a casa desta pessoa. Se tiver, Deus, qualquer tipo de obra maligna sobre esta casa tirando a paz. Se esta pessoa, Pai, escuta barulhos. Se esta pessoa não tem contentamento em estar nesta casa. Que o Senhor vai passando com o teu poder. Que o Senhor, Deus, vai enviando os seus anjos sobre este lugar. Que o Senhor, Deus, vai tirando toda a casta, toda a sujeira, toda a inveja. Todo o dado inflamado do inimigo sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor, Jesus. É isto que eu te peço, Deus. E já te agradeço. Amém e amém. Deus restituiu a sua vida nesta oração. Deus te visitou com poder e autoridade nesta oração. Deus já mudou a sua vida, a sua história. Em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Tchau, tchau.